Pessoal rapaziada, voltando aqui. Vamos tentar tomar mais um forte aqui. Beleza, galera? Opa, temos espolhos aqui. Este borra do capitão. Espolhos boiando aqui, capitão. Soltai todas! Como saiu esse barco ali? Ah, tá pegando fogo. Será que foi a chuva? Fogo! Pronto para cuspir, senhor. Agora vou tentar tomar aquele forte lá. Mano, sempre que você se aproxima de um forte, começa... Ah, agora o tempo abriu. Falei besteira. Eu ia falar que começa a tempestade, mas agora o tempo abriu só para poder me contrariar. Brincadeira. 700 metros. Se não atingir ele a 600... ... Cuidado com a extremidade, galera. Fogo! Espalhado! Estou nos dedos, mestres! Ele é vulnerável ali, capitão. Pronto. Sai daí, mano. Estou nos mandando de tiro. Atrás de ti! Fogo! Vê, capitão. Um disparo certeiro ali! Fogo! Fogo! Vê, capitão. Um disparo certeiro ali! Fogo! Fogo! Estão virando em nós! Fogo! Errei essa merda! Estamos na mira deles! Fogo! Fogo! Estão virando em nós! Não, senhor! Um disparo e deixa ele a coxa! Ai, caramba! Soltar em cada centímetro de vela! Fogo! Estão aprontando! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco! Fogo! 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 Arrego! Arrego! Fogo! Estão disparando contra nós! Fogo! Estão disparando contra nós! Soltar todas e ajustar para o vento! Preciso para atingir estas torres! Fogo! Fogo! Pronto para atirar, capitão! Cuidado! Recarregando! Fogo! 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 Abre o topo! Fogo! Esta torre está quase caída, capitão! Fogo! Vê, capitão, um espalho certeiro ali! Fogo! Estão atirando, capitão! Estão atirando, senhor! Caralho, é um recurso! Soltar todas! Partimos! Fogo! Eles estão expondo! Estão atirando! Fogo! Fogo! Faça, senhor! O meu disparo está atirando! Fogo, inimigo! Fogo! Aí, vem! Segura aí, otário! Abarroar! Estão disparando contra nós! Isso é a vela! Alivia aí os maços! Vá lá, otário! Aquilo meu, otário! Ah, vocês querem... Fogo! Vou afundar você! Não vou tanto pelo menos não! Quanto mais vela, puderdes! Cuidado com essa pólvora, Duffy! Rizar, gáveas e veloxos! Fogo! Está afundando! Chamaram o reforço, só que foram lento demais, vilão! Caçadores de recompensa de piratas! Pode vir, meu irmão! Cadê eles? Deixa vir, deixa vir! Veja ele na saidinha aqui, ó! Preparar, morteiros! A deriva no caminho! Calma! 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 Agora! Calma! 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 Senhor! regulations! Cuidado! Tacol! Calma! Eu sou inútil velho, sou inútil contra mim, vamos lá pegar aquele otário lá, depois a gente pega o forte, vou afundar esse otário logo, afundá-lo, o que que ele tem de bom, porra, tem metal e rum, ah não, posso afundar não, tem mercadorias valiosas ali pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, você, nossa, você, nossa, tá ligado. Nossa, você, mais uma frota aí, ó, mercadorias são minhas, três membros, mais uma frota aí pra quem? Bebendo a borra, Capitão. Melhor dividir conquistado que perder. Tomar o nosso forte logo. Não fude a batalha não, filhão. Vê que todo mundo que chegou aqui, mano, você perdeu, filho. Você perdeu no meio das ondas. Eu não sou marinheiro. Eu não sou marinheiro. Sou capitão, sou capitão, sou capitão. Lá, lá, bambá. Lá, lá, bambá. Senhor, faz de bordo. Eu não sou marinheiro. Vamos buscar o nosso forte agora em ar. Vamos lá, vamos lá. Vamos buscar o nosso forte. Vamos buscar o nosso... Galera, eu acho que dá pra faltar... Não, não vai faltar não, esse é o último forte. Deixa eu ver, é o último forte? Eu acho que é o último forte, hein, galera. É o último forte aí. A ser conquistado. É o próprio galo, né, Cap? Também todo mundo forte. É o mínimo. Desenrolar mestras, partindo! Issa! Issa! A bomba do senhor. Sobrevivente de naufrágio. Sobrevivente de naufrágio não. É da guerra que aconteceu aí, viu. E ele tá só num pedacinho de madeira, mano. Sirvam água e pão pra ele. Bota ele pra faxinar aí o... Converte do navio. Põe água pra ele e bota ele pra faxinar o navio. Aqui o marinheiro trabalha, vai ser. Aqui o marinheiro trabalha. Então, vamos tomar esse fortezinho aqui agora. O titã em vermelho. Eu não sou em marinheiro. Eita porra! Que lugar é de sentar o Sheriff, calma aí. Eu não sou em marinheiro. Eu sou capitão. Eu sou capitão. Alto! Eu quero falar contigo. Alto! Quero falar contigo. Eu não sou em marinheiro. Eu não sou em marinheiro. Não adianta ficar trocando uma porradinha com esse cara. Tem que matar diretamente que eles voltaram lá. Porra, não matou? Que filho da puta, mano? Não podras despistar-nos. Eu vou me recuperar, mano. É meu, eu posso dar-lhe? Respira, eu não escapará. Ah, não escaparás. Porra, na moral, eu bati no cara. Que filho da puta, mano. Que filho da puta! Porra, como que eu vou atirar se os caras tá na frente, velho? Ah, na moral, filho. Esses dois malucos tavam na minha linha de fogo, mano. E pelo certo, os caras tinham que me acertar. Eles não tinham que me acertar. Eles tinham que acertar num cara que tava na minha frente, mano. Ah, qual é, meu irmão? Tá vendo? Isso aí é tipo um bug. Os bonecos tão ali, mas eles não representam parede nem porra nenhuma. Se eu tenho dois malucos na minha frente. Se eu for acertar um cara que tá... Né? Depois deles. Que que vai acontecer? Eu vou acertar primeiro quem tá na linha de fogo, né, mano? Pela... Eu acho ou eu tô maluco? Ou eu tô maluco? Tô maluco? Eu tô maluco. O que 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 miro? 0. Ato! Quero hablar contigo... Um blanco claro. Cabeça na m... Eu tenho um shot! Desonir os sueños, canada! Por favor, sou um homem inocente e amável. Ajeita-me viver! Por favor, agora... Sacou o caramba! Olha os ratos, mano! Caralho, é rato pra caralho esse jogo! Sabe que eu acho que era muita doença, não é de bicho, sabia? Seu otário! Olha isso, velho! Nossa! Olha lá! Ah tá, a arma tá no ombro dele. A arma, na verdade, já passou pelo corpo dele. Só que a mira tá no centro da tela, lá tá. Beleza! Show de bola! Por que que eu apertei aquele botão ali? Só pra não saber. Esse ali, ó. Eu não sou um aranheiro! Tá lá, mais um forte. Mais ou não, todos os fortes foram tomadas. Então, esse é o último vídeo dos fortes, beleza, galera? Tem troféu, não? Não... É... Troféu, rei do castelo! É! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Rei dos castelos, né? Tá ligado! Tem todos os fortes tomados. Bonitinho, padrãozinho, né? Os mares são meus. Falta agora só os lendários como desafios que são autodesafio mesmo, né? Só os lendários. O resto é tomar torre. Algumas paradinhas bobas que a gente vai completando aí. E coletando. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!